Sem palavras para descrever o quanto essa plataforma é fantástica. A maneira que eles dão a aula é totalmente diferente do que dos outros cursinhos. São profissionais que realmente demonstram o amar da aula e isso faz toda a diferença. São professores incríveis, super didáticos, muito divertidos, que dão aulas fantásticas. As aulas passam muito rápido, nem parece que você está assistindo uma aula, por falar a verdade. E os vídeos não só pelas aulas em si, para ir bem em uma prova de colégio, mas pela diversão. Você tem uma aula super gostosa de assistir, então ao mesmo tempo que ela é super enriquecedora, ela é muito leve, o que faz você querer estar lá na aula, querer estar assistindo aquilo. Eu amo o estilo da plataforma, as aulas que tem, a forma como é ensinado. Está totalmente diferente do que a gente aprende na escola e eu acho isso incrível. É um jeito totalmente diferente de aprender. Eu ensinei a plataforma para me preparar para os vestibulares no final do ano e foi a melhor coisa que eu fiz. Se liga a trajetória e ficou muito mais tranquila. Os vídeos são super alegres e tem várias informações e filmagens diferentes, então eu acho que ajuda muito, muito mais usado. E sem falar na assistência que toda a equipe nos oferece, que é maravilhosa. Uma equipe muito qualificada, com material didático, com uma linguagem clara, concisa, exercícios super atuais das melhores universidades do país, sem falar na equipe de professores, que é maravilhosa. E eles não entregam só a nota, eles fazem uma avaliação do que você errou, do que você precisa melhorar. Às vezes eles te dão elogios, inclusive. Eu e o plano me ofereceram uma organização nas aulas excelente, que me ajudou muito a fixar o conteúdo. E se não fosse pela assistência em uma plataforma de dados, se não fosse pelos professores, eu nunca teria conseguido me preparar para fazer as provas. Tudo isso, com certeza, me ajudou a conquistar meu objetivo de passar em medicina. Hoje estou prestes a realizar o sonho de ingressar na USP. E confiei, e foi a melhor decisão que eu fiz, porque as aulas são incríveis, o conteúdo é excelente, os professores são muito didáticos e eu recomendo demais, porque me ajudou muito no vestibular. Eu fui muito bem no Enem, graças a eles, graças a eles, ao meu estudo, e eu recomendaria eles a todos. Eu recomendo muito mesmo o cursinho, porque ele é muito completo. Então a minha experiência foi incrível, eu me indico com certeza para outras pessoas. Eu só tenho a agradecer a essa equipe maravilhosa e incrível que é o Se Liga.